O portal 96.com vem conferir de perto as imagens da explosão nesta última madrugada de quinta-feira em Lagoa da Canoa, na rua Nossa Senhora da Conceição. Duas agências bancárias foram explodidas pelos criminosos. A gente percebe a movimentação dos moradores ainda na região, bastante assustados. Por aqui, a informação é de que vários homens, em motos e também carros, durante a madrugada, por volta de duas horas da manhã, explodiram a primeira agência do Banco do Brasil. E logo na sequência, a agência do Banco Bradesco, em Lagoa da Canoa, na rua Nossa Senhora da Conceição. A destruição no local é total. Obrigado. Obrigado.